Fala aí pessoal, tudo beleza com vocês? GenX Gameplays, tamo de volta no GTA V E hoje nós vamos fazer mais um videozinho com essa nova XRE300 da ROKAM Beleza galera? Foi um... bom, segundo me falou, foi um inscrito que me passou ela lá na minha página Queria agradecer a ele Eu esqueci de pegar o nome dele aqui, pra mim tá mandando um salve pra ele Mas na próxima a gente vai tá mandando, beleza? Temos uma ocorrência Vai ser um veículo com um indivíduo aí Suspeito, tamo com a NB Redux A nova versão dela que saiu, beleza? Tá bem mais bonita ela Opa Segura, vamos lá Vamos tentar chegar lá o mais rápido possível Pra tá prendendo esses indivíduos Ou esse né Normalmente nessas ocorrências costumam dar tiro viu Redux tá rodando bem, agora meu GTA tá rodando Bem gravando né, tá 45 frames Vamos ver aqui qual que é o veículo Vai ser aquele lá da frente, certeza Tem que tomar cuidado Vamos ver aqui Ou é esse Vamos ver É aquele lá da frente É esse, é esse Na cautela Vai correr Parou Parou Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver se eu pegar a arma aqui na mão vamos na manha normalmente os caras estão armados opa opa sai fora sai fora corre corre vai dar tiro vai dar tiro é que tomou vai a outra ali já tá com a mão pra cima vai você também de o peito é que tomou aqui ó eita pega caramba demorou para morrer em velho que ocorrência louca galera nossa com essa redux ficou perfeito lembrando galera se minha voz é meio estranha porque eu tô gripado beleza vamos tentar fazer o possível aqui vamos lá na manha o cara que tava com um bastão chegar lá na mulher que tava armada puxar a arma né pra nós ó droga aqui ó tava com ela droga vamos chamar um o iml aqui pra tá fazendo a perícia aqui no nos indivíduos passeia caramba não vai vir velho bom galera o iml não vai vir mesmo é eu acho que tá faltando algum plugin eu devo ter tirado na hora que eu fui reinstalar os mod tudo eu acho que nem o guincho eu vou conseguir chamar deixa eu ver mas eu acho que não mas eu acho que não olá a restam do toy lá tem que adicionar o botão tá falando uma coisa assim é bom vamos deixar aí depois somem mesmo né vocês vê que eu quero fazer o bagulho certo mas infelizmente não dá vocês viram galera tem até pretinho na roda da xr ó tá top só esse daqui que tá preto não sei de quem é o mod então não uma mulher entrou em contato via um 90 opa uma mulher entrou em contato via um 90 vamos nos aproximar aí ó galera o painel dela digital ó a gente vai acelerando aí não é aqueles top de linha mas ó só faltou mudar mesmo os números no caso aí não é o painel que é digital né só o contador de giro ali que que ele mostra mesmo que nós estamos acelerando vamos aproximar aqui uma mulher que entrou em contato via um 90 tá aqui ó ali não é nada beleza bom galera vamos retomando esse vídeo vai ter bastante cortes é porque eu tô tossindo tô espirrando o nariz também tá meio entupido então tava ficando meio complicado e aí o gráfico tá bonito tá muito bonito opa eita vamo lá galera vamo lá nossa viatura fechou vai descer vai descer armada armada o cara do carro não 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 naz大的 não não amanhã eu assumptions parada para for é é Nossa! Já era, a polícia derrubou. Opa, tem uma pessoa aí armada de faca, hein. Caramba, eu quero fazer um negócio. A viatura foi lá atrás do carro que bateu. Local. Deixa eu ver. Ah, aqui em cima. Eu esperando aparecer no GPS. Vamos subir aqui. Legal que o Redux muda as ruas, muda tudo, né, galera. Então fica bem... bem bonito. Esse cara fica meio louco quando eu tô com a sirene ligada. Deixa eu desligar. E eu não tô ouvindo o jogo pelo fone, tá na minha caixinha. Vamos ver se nós... É aqui, ó. Deixa eu apertar o T aqui. Ah, não tem. Na moto não tem. Olha, ralou tudinho minha XRE. Será que tá por aqui? Casal ali de boa. Já já vai sair todo mundo correndo na hora que começar o tiro. Podem ver que segundo o GPS é por aqui. Bom, por enquanto eu não tô vendo nada aqui. Sei lá. Será que é bom... Fazer uma varredura ali? Estacionar a moto aqui. Atrás desse carro. Deixa eu dar um save na minha moto. Se não ela... Depois é perigoso sumir, né. Opa, o cara tá ali em cima. Mudou. Ah, deve ser esse maluco aqui, ó. Deixa eu ver. Opa! Larga a faca, larga a faca. Larga a faca. Correu, 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 correu. Vai, 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 vem. Vamos chamar apoio. Chamei apoio. Caramba, o cara... Eita, caiu. Parou, parou. É, infelizmente, já era. Na calçada da fama, o cara levou tiro, ó. Estamos no Código 4. Não há mais unidades requeridas. Steve... Steve o quê? É que é eu, Steve, pô, Steve. Steve Scott. Faltou a minha, né. Infelizmente, ó. Sangue derramando aqui. O cara tentou correr. Bem na hora que eu chamei o apoio, É... O indivíduo virou e veio pra cima de mim, né. Então, não... Não teve muito o que eu fazer. Achei que não tava funcionando. Porque eu tentei duas vezes Apertar pro cara... Pro cara vir pra mim, né. Pra pro cara se render. Aí ele não se rendeu. Marca de tiro aqui, ó. Que foram os dois tiros que eu dei nele. Nossa, essa minha XR é como tá, véi. Tudo arriscada. Continuar em ronda. Gostei desse centro aqui, ó. Achei que ia vir em QRU. Mapa pequeno. Engraçado que eu tô conseguindo abordar de moto, né. Tem vezes que eu não consigo. Eu quero abordar de moto e não consigo. Opa, outro veículo com um indivíduo. É... Suspeita, hein. Organizar... Eu não sei o que que é isso. Eu não sei. Vamos lá, vamos lá. Vamos tentar pegar... Tentar não, nós vamos pegar ele. Eita! Atropelou alguém. Desce, desce, desce. Você vai ser preso. Vai, 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 vai. Vamos prender ele, galera. Vocês viram o que que ele fez lá? Depois nós vai naquela ocorrência. Primeiro vamos prender esse maluco aqui. Fila da mãe, rapaz. Saiu de lá, quase atropelou todo mundo. Felizmente não tem mod de revista aqui, né. Deixa ele de joelho aí no chão. Caramba, eu ia chamar o guincho, mas não tem como. Vou colocar o carro dele aqui. Os carrinhos, tudo difícil de aparecer. Olha, quebrou até o para-brisa. Os carrinhos, tudo difícil de aparecer. Aparece tudo com a Redux. Colocar a moto aqui. Vou chamar uma viatura pra vir... Achei que tinha caído a moto. Pra vir buscar esse indivíduo. Não consigo, velho. Não tá dando. Deixa eu ver aqui. Se aqui não... Também não vai dar, não. Não tá nem funcionando. Pra nada. Só aparece ali, mas aparece isso. Meu, larga esses caras aí. Depois não resolve. Sem os plugins de... O cara tá vindo aqui, ó. Dispatch calling unit 1, Lincoln 18. Approxar com caution. Opa, vai dar tiro, vai dar... Polícia... Mão pra cima, mão pra cima. Parou. Parou, 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 parou. Ficar de olho na outra ali. Lá, correu. Deitou, esse... Eita, saco faca. Vai, vai, vai. Parou. Vai, vai, vai. Os dois pro chão, os dois pro chão, vai. Parei o trânsito. Beleza. Vou pegar... Prender essa daqui primeiro. Aí, apertar 8. Ah, beleza. Agora chamei, galera. Vamos prender o outro cara aqui, antes que ele levasse. Eita, pega. Bugou, aperteu o E. Ué, ué. Morreu? Aí. Aí as ruas, o jeito que ficou. De joelho aí. O carro tá ali. Deixa eu apertar o CTRL, ó. Vamos ver se vem a viatura aqui. Aí, tá vindo uma base móvel, duas bases móvel aqui. Era só o 8, eu tava apertando o CTRL 0. Beleza, galera. Vamos deixar aqui que nós não podemos perder tempo. Vamos deixar aqui pra eles, tem um cara armado aqui embaixo. Tá no beco. Vamos ver, vai descer. Vou entrar aqui, vou nada. Vamos descer. Contramão mesmo, hein. Eu acho que... Que ele vai sair aqui. Cadê? Eita! Tiro de metralhador, hein. Eita! Tomou, tomou. Oh, chapéuzinho. Não coloquei o casquete no policial. Olha lá. Tem que colocar. Como eu disse, eu tive que reinstalar os mods tudo pra colocar a Redux. Pro jogo pegar do zero, né. Aí, tá sim. Não coloquei o casquete. Depois eu coloco. Bom, vamos lá. Vamos continuar nossa patrulha. O policial ficou lá, ó. Aguardando. Continuar nossa patrulha. Finalmente um pouco quieto, ó. Olha o braçalzão aqui, ó. Lembrando que essa skin aqui é do Jefferson, beleza, galera? Eu tô usando a diurna agora. Tem a noturna. E a diurna. Gatinho aqui, ó. A gente não atrasar o trânsito, né. A gente com a sirene ligada. Queria também, galera. Tava agradecendo aí ao Manoelio. Que me ajudou aí a tirar a neblina. Que ficava na... Tive essa neblinha que eu passei aqui agora. Que no caso é do bueiro ali. Na minha ficava no jogo todo. Mesmo sem bueiro, sem nada. Ficava. Aí eu... Por isso que eu tinha desinstalado a Redux. Instalei a Maker. Agora, ó. GG. Neblininha pouca. Só nos... Nas lombadas mesmo. Opa. O QRzinho aqui, ó. Nossa. Já fomos no... Vai, 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 vai. Toma a cover aqui. Vai, vai, vai. O policial ali tá me ajudando. Calma, calma. Sai da frente, Steve. O cara tá passando ali, ó. É... Vai morrer, louco. Ô, outro, ô, outro, ô, outro. Pega, 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 pega. Se for refém, ele vai ser levado pra DP também. Independente de ser refém ou não, ele vai ser conduzido pra DP. Que aparentemente era, ele desceu lá de boa. Porque tem um... Uma ocorrênciazinha aqui que é de refém. Segundo o inscrito tinha me falado. Então, talvez pode ser essa. Mas, na dúvida, eu vou levar os dois. Olha o carro que ele tava querendo pegar. Não sei como ele não correu a pé por aqui, cara. Não tem nada ali. Tem uma viatura aqui. Olha o fuzil que ele tava. Wimbel. Ferrari aqui, ó. Parece uma Ferrari, né? E aí, Steve, beleza? Fica mais atento aí, cara. Se ficar desse jeito de costas pra rua, não é padrão isso, não. Opa. Ó, não veio querer atirar de mim, não, hein? Pico aço. Não sei, rapaz. Aí, a viatura chegou aqui. Vamos retomar. É, já chegaram ali. Beleza. Opa, temos ocorrência. Vamos lá, galera. Eita. De onde que é isso? Pixo, sair fora daqui, porque senão vai dar erro no jogo. Muito mod spawnado ao mesmo tempo. A Redux tem só essa desvantagem, né? Ela spawna 100 mods, sem viatura, atrás de um ladrão só. Vamos lá, galera. Vamos ir com o certo aí. Tamo com outro QRU. Olha lá. O Lewis Leivis. Sei lá. Acho que é isso o nome. Já foi conduzido. Colocar um pouco de primeira pessoa. Tamo na rodovia. Olha ali, velho. A estrada ficou bonita, hein? Lembrando, essa daqui é a nova versão da Redux, beleza? Ele vai estar nessa rodovia de cima. Ai. Nossa, velho. Achei que ia bater. Deixa eu ver se vai estar lá de cima mesmo. Ah, velho. Já sei qual QRU vai ser. Pode dar QTA. Pode dar QTA, que é aquela QRU bugada, galera. Que chega lá e o cara não está fazendo nada. Então, vamos dar QTA nela. Aí, os carros indiferentes, cara. Opa, tinha uma... Olha. Me fala não de que esses carros aparecem fácil no GTA V. Não aparece, velho. Vamos entrar na cidade aqui. Olha, outro. Agora também já aparece o Ted Miner. Depois eu vou ter que colocar o Polícia Rádio de novo pra ver se... Se desbuga isso. Negócio que eu chamo... O... O coisa lá, os... Os Conners. Que no caso é os caras da perícia lá. Eu chamo eles, não vem. O Guincho não vem. Eu acho que é só eu reinstalar ele e já pega de volta. Normal. Eu acho que o que mais é trabalho de gravar já é a Polícia, cara. Porque você tem que modificar o jogo pro jogo. Eita! Eita! Mil! Vai, morri? Nossa, não morri porque não é a hora. Vai, 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 vai. Olha o cara aqui, ó. Você está escravado! Cadê? Cadê o outro? Olha o outro lá, correndo! Parou, parou, parou. Parou. Vai, parou. Ainda bem que eu vi. Parou, parou. Mão na cabeça, vai, vai, vai. Ah, não. Eu tô com... Olha a droga aqui, ó. No chão. E o armamento. Recolhi os dois negocinhos de droga que tava com ele. Por isso que ele tava correndo. O lado bom é que os policiais já assumiram a viatura. E já ficou só. Isso daqui não é droga não, né? Acho que não. Não, né, não. E aqui já era, galera. Retomar, fazer mais umas... Umas rondas aqui. Mulher. Redux tá muito bonita, cara. Tô impressionado ali, ó. Aquela neblininha que tinha ali, ó. Ficava no jogo todo, cara. Tipo assim, é como se tivesse saindo daquele bueiro ali. É, agora não tá. Pode ver que ela tá bem pouquinha. Ela aparece às vezes, só. Porque ela ficava demais no meu jogo. Eu acho que dava até lag no jogo. Porque aquela cara não é partícula mais, né? Achei perto daquele cara. O cara tá ajoelhado lá. Eu achei que a Havan ia buscar. Não buscou, não. Vamos ver aqui. Ó aqui, ó. Ninguém te buscou ainda, Joe? Deixa eu chamar aqui a aventura. Ai, meu Deus. De novo. Sai fora. Vamos lá, galera. Tem uma aventura pedindo apoio. Já caiu fora dali, senão vai bugar tudo. Me conserta aí o mais rápido possível pra... Tentar dar um apoio aí pra guarnição. Espero que mais estejam... Opa, tiro, 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 tiro. Tá viva? Tá viva, sai cês. Pega a arma, pega a arma. Eita, meu Deus. Morreu? O Thor chegou ali. Morreu. Ela ainda foi lá na viatura, cara. Eita, nossa, véi. Por pouco. Os caras do Thor aí, ó. Tá, ficou extensivo. Bom, beleza, galera. O vídeo vai encerrando por aqui. Espero que vocês tenham curtido. Se curtiu, não esquece de tá deixando o like, tá se inscrevendo no canal. E é nóis. Valeu, falou, abraço. Até o próximo vídeo e fui!